Mais, mais Canta pro papai agora, então, canta pro papai E a música da vovó? Canta a música da vovó Mimí, mamãe, 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 mamãe E a música da vovó Mimí, mamãe, 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 mamãe A mamãe também vai dormir Não, pega a boca não Canta A mamãe dormir com o bode Mimí, mamãe Com o vovô agora Canta pro vovô Onofre agora Canta pro vovô Onofre Ai, ai, ai Canta que dói, dói Canta musiquinho de Mimí, canta musiquinho de Mimí Mimí, patapa Canta pra madrinha agora Pra madrinha Pra madrinha Canta pra madrinha Canta pra madrinha E da mamãe? Que jeito que é da mamãe? Que jeito que é da mamãe mimir? Pra mamãe mimir, canta. Quer ir, eu faço isso?